1, 2, 3 e vai! Pirulicóptero, ô loucura! A mulherada se amarra quando a gente dança o pirulicóptero. De novo então! Pirulicóptero, ô loucura! Agora é a vez da mulherada, a mulherada também sabe dançar. Vai rodando, vai rodando! DJ Tiago! 1, 2, 3 e vai! Pirulicóptero, 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 pirulicóptero. Pirulicóptero, ô loucura! Que delícia! Eu adoro ver a mulherada dançando pirulicóptero. De novo, vamos lá! Pirulicóptero, 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 pirulicóp O Zonfocóptero, meu Deus do céu que bundão é esse? Mais uma vez, vamo lá, virabuando O Zonfocóptero, a mulherada não tem pirulicóptero, mas tem peitinho-cóptero Rodando, rodando o peitinho, vai, um, dois, três e vai É o peitocóptero, é o peitocóptero, ô loucura, rodando, rodando o peitinho, vai É o peitocóptero, agora todo mundo junto, rodando a cintura Rodando, 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 um, dois, três e vai Cinturocóptero E aí